Alô malta, hoje vamos arrumar aqui a zona do meu tocador no closet porque eu tenho aqui algumas coisas que não estão a funcionar e vou-vos mostrar e isto está a precisar de uma reorganização hoje. Estive a fazer a minha maquiagem, por isso é que isto está neste estado mas a grande questão é que isto é supostamente a minha gaveta do dia a dia só que já não consigo encontrar nada aqui, portanto isto precisa de uma arrumação e depois eu tenho aqui uma série de gavetas que são as que estão mais acessíveis e estão o caos e precisam de ser trocadas porque não faz sentido eu ter aqui lábios eu preciso ter aqui coisas de rosto porque é aquilo que eu utilizo efetivamente mais no dia a dia e pronto, basicamente isto precisa de uma reorganização urgente os pincelos também não fazem sentido estar aqui mais acessível e portanto no fundo eu tenho que trocar aqui algumas gavetas deste lado para aquele lado e organizá-las também porque como podem ver isto está um bocado caótico e pronto, basicamente é isso que nós vamos fazer hoje portanto bora lá porque acho que isto ainda vai demorar algum tempo então, passo número 1 vou tirar tudo o que está aqui nesta gaveta que é a gaveta do dia a dia, pelo menos este é o objetivo só que já está aqui tanta praia que eu já não consigo encontrar o que eu quero aqui então vamos começar por tirar tudo o que está aqui estão a ver? eu até acusas de lentes tenho aqui portanto, lentes não, de palco luxo portanto isto está e eu tenho uma borracha da Grécia portanto isto está mesmo o caos estou a ficar com ansiedade só de olhar para esta gaveta, sério senhores não sei onde é que estava isto olhem, não sei onde é que estava isto vou utilizar este spray de Mercadona que eu adoro tem um cheiro de spray de resquinha pronto, primeiro a gaveta limpinha agora vou retirar tudo isto aqui porque eu quero que esta gaveta seja dos produtos de lábios de lábios não, quero que esta gaveta seja dos produtos de rosto portanto os produtos de lábios vão ter que ir para o outro lado e vou tirar também estas miscelânias coloco aqui as coisas de souvenirs isto basicamente era um restaurante que eu adorei em Oia porque eu não lembro do nome dele, mas não era este nome mas enfim eu guardo tudo depois fico com o antigo por todo lado ainda tenho aqui umas lentes Jesus e agora vou tirar daqui os produtos de rosto que eu estou a colocar já aqui temos aqui as bases e acho que vou colocar os fixadores aqui de lado porque eu não tenho um sítio específico para os colocar então acho que vou ficar aí aqui e este já está daqui a bocado já vemos o que eu coloco mais aqui aqui também vamos tirar tudo porque eu também não quero aqui balcões, quero aqui produtos de rosto portanto eu tenho tudo por todo lado que eu estou a vencer o que eu estou a colocar onde eu tenho aqui por exemplo estes kits de esponjas da normal são top adoro porque agora tenho utilizado muitas esponjinhas e até tenho utilizado para espalhar os blushes da Rare Beauty depois fica tudo manchado vocês já vão ver já mostro a gaveta das esponjas eu adoro espalhar os blushes da Rare Beauty com uma esponjinha mas depois a esponjinha fica toda manchada pronto estou a ver isto não estava nada opcional porque os batons iam lá para trás, eu já não me lembrava que tinha este batom agora nesta gaveta eu acho que vou colocar os catoras e os pós que eu acho que é o que faz mais sentido porque eu quero ficar aqui tudo rosto que é que eu utilizo mais e aqui também tenho primers depois há aqui coisas que vão ter que ir para dentro também este pós também gostava de conseguir encarar este aqui mas não dá impossível gostava de ter também aqui os blushes mas não dá de todo portanto eu volto aqui para a gaveta de baixo são tudo pincéis lavados porque eu não gosto de ter os pincéis todos nos nos copinhos porque eles ganham pó e depois falam mal a pele portanto eu volto eles numa gaveta só que não faz sentido estarem aqui porque os que eu tenho a uso estão literalmente nos copos portanto isto é mais um backup portanto isto vai ter que ir para outro sítio portanto isto vai ter que ir para outro sítio porque aqui não está funcional todo até tenho aqui estas espátulas que eu utilizo para tirar a máscara do cabelo e assim portanto isto vai ter que ir para outro sítio portanto vou deixar aqui e depois isto está aqui meio que um cemitério de coisas aleatórias aqui temos a caixa da forel uma caixa de um da burga de uns headphones aliás da caixa dos headphones mais coisas vazias que já deviam ter ido para o lixo é uma forel que eu tinha mas que se avariou entretanto não sei muito bem o que fazer com ela e mais coisas aleatórias acho que vou colocar boleras de sítio ou as sítio se faz sentido ficar aqui acho que acho que aqui então blush bronzers etc e aqui temos emanadores pronto isto também é daqui e pronto depois já vamos organizar isto melhor depois vão ter que ir para aqui mais coisas vamos a ver se isto está aqui ou não não calpe por acaso não sei se fosse assim de tirar aqui alguns botões não acho que já vemos essa parte pronto por enquanto isto vai ficar assim e esta gaveta aqui eu não vou alterar porque é a gaveta que tem as paletas de olhos e dá-me jeito de ter aqui porque eu tenho pouca coisa aqui então dá-me mesmo jeito de ter aqui vou só retirar tudo para limpar a gaveta e pronto mas vai ficar aí por aqui que eu gosto de ter as paletas aqui à mão por acaso eu acerto por acaso eu podia organizá-las por tamanhos honestamente porque as pequeninas por baixo não vai jeito que eu esqueço-me delas agora já temos aqui os acrílicos e basicamente o que eu vou fazer agora é selecionar efetivamente aquilo que eu tenho utilizado no dia a dia e colocar aqui e aquilo que eu não utilizava para as respectivas gavetas da sua categoria portanto eu vou começar pela gaveta que efetivamente eu preciso sempre que é a gaveta dos gavetinhos então vou começar por esta que é mais fácil agora preciso arrumar estas gavetinhas para conseguir finalizar daquele lado porque basicamente há coisas que tenho que arrumar e aqui na perspectiva da gaveta dos pincéis etc portanto agora temos que passar o que saiu daquele lado para aqui eu acho que nestas gavetas mais de cima vou deixar os lábios e nesta aqui mais para baixo vou deixar os pincéis portanto os pincéis vêm para esta se bem que eu acho que dávamos aí de ter um bocadinho mais de profundidade por causa de algumas caixas portanto temos que fazer uma pequena troca exato só para aqui para cima vem esta gaveta isto aqui é para utilizar esta gaveta que é dos olhos e agora aqui sim vamos colocar os pincéis de telébios e isto e isto isto pronto ok e aqui vai o resto e volá terminado limpei também aqui esta parte de cima do topador e pronto ficou bem melhor agora ainda está um bocadinho cheio aqui mas basicamente eu fiz a seguinte organização neste contentor coloquei coças de rosto aqui de olhos isto são bronzers blushes e pós que são os que eu acabo por utilizar mais no dia a dia em almorador portanto finalização de pele isto são acessórios sombras e hidratantes sombras individuais e aqui há alguns acessórios aqui teve que ficar a miscelânea porque eu na realidade precisava de um contentor para aqui ou dois mas pronto tenho aqui uma lima este gelzinho de baixar os cabelinhos os baby hairs e pronto mas está bem melhor do que o que estava pronto aqui ficámos com produtos de rosto na realidade bases e setting sprays depois depois aqui temos pós, corretores e primers aqui blushes, bronzers e iluminadores ainda tenho aqui algum espaço se eu comprar mais alguns acrílicos aqui como eu vos tinha dito ficámos na mesma coisa com as paletas mas organizem um bocadinho e depois aqui deste lado esta gaveta nem vos vou mostrar porque isto é miscelâneas tecnológicas e tal caos mas honestamente não sei muito o que é que é de fazer com esta gaveta pronto aqui temos batons batons depois depois aqui temos produtos de olhos sombras individuais máscaras helenas coisas que basicamente eu não utilizo tanto no dia a dia depois aqui temos pestanas prestícias e glitters aqui os pincéis esta gaveta ficou bem cheia porque eu decidi colocar aqui estes produtos que são para dar brilho à pele autobronzeador e depois tem ali também outro produto da Fenty que é para dar brilho normalmente aplico isto com este pincel que eu deixo aqui portanto achei que ficava melhor assim então assim ficou pronto e depois aqui temos o que? ah ok isto não arrumámos hoje porque isto é a minha gaveta de viagem então tem aqui uma série de produtos travel size e na realidade eu precisava de duas gavetas para arrumar isto tudo e não tenho portanto vai ficar assim e pronto e depois isto é miscelâneas de cabelo e autobronzeadores e cenas desse género por acaso também tenho aqui um kit de viagem de pincéis não como na outra gaveta pronto e depois a última gaveta posso-vos mostrar mas também está super desarrumada que é de vernizes mas enfim eu também tenho que pensar primeiro nos acrílicos e na organização isto vai ficar para uma outra fase para um outro vídeo mas pronto basicamente ficou assim e foi tudo para o vídeo espero muito que tenham gostado já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário também se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau